Chega, 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 chega ali a gente, chega ali a galera que tá pegando Rogério Colofino tá ali na barreira, tudo bem Quero sentir a pressão dessa coligação, livros cabezinho O mundo tá chegando, o mundo tá chegando E é porque eu quero saber com quem essa galera vai voltar comigo dia 2 de outubro E isso! Que o Pedro chama! Chegue, segue, 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 nação 45 Eu quero ver mais rapaz da música Levante seu mão, levante, levante o cara, ganha aqui, leva ounu lá em cima Quero sentir essa pressão Escuta a música aí ó Seu mãozinha é a gente, caramba, tá ligado, tá ligado, tá ligado Vamos lá no áudio, eu falo da corrente, que tem alguém do nosso lado Seja honesto, sincero, perfeito, o erro é certo, tudo é certo A palavra de competência é a teoria, que é o nome que tem dois